Boa tarde pessoal, pelo menos pra mim é boa tarde, não sei a hora que vocês estarão vendo esse vídeo, essa videoaula Eu espero que vocês continuem, continuem na casa de vocês se cuidando E a gente lembra disso tudo da aula, o vírus ainda tá aí, o mundo ainda continua do jeito que tá E a gente não pode dar bobeira, a gente tem que se cuidar, a gente tem que tá se prevenindo Enfim, bom gente, hoje a gente tá aqui mais uma vez, tô trazendo aqui mais uma videoaula pra vocês Hoje a gente vai falar mais uma vez de coisas importantes, iremos aprender coisas importantes E na videoaula de hoje eu quero falar um pouco sobre o shot também, o ritmo nosso E desde já quero deixar claro que dentro dessa diversidade de músicos que a gente tem no nosso país Nessa variedade de ritmos que a gente encontra na nossa cultura É muito livre, é algo muito livre A gente pode estar fazendo, colocando muito a nossa cara, fazendo do nosso jeito Mas que também são ritmos que apesar de serem ritmos livres Que a gente pode estar incrementando um pouco da nossa identidade, da nossa forma de tocar São ritmos que também seguem alguns padrões E na verdade eu queria dizer que esses padrões são a base pra gente poder fazer Colocar um pouco da nossa identidade, colocar um pouco da nossa cara, independente do ritmo Que a gente tá se tratando Enfim, a gente tá falando do shot E hoje eu trouxe algumas variações do shot pra gente estar estudando O shot é um ritmo muito simples É um ritmo que não tem muita dificuldade A gente vai ver que não vai ter muita dificuldade pra estar aprendendo Hoje a gente não vai estar trabalhando a questão de acordes Porque eu quero mesmo que vocês frisem essa parte aí Do aprendizado, dessas variações, ok? E eu trouxe três variações É óbvio, como eu falei, a música brasileira A música popular brasileira, ela tem uma infinidade de formas e jeitos de serem aprendidas Só que eu trouxe essas três variações Que segundo o que eu vim estudando pra passar pra vocês São o que estão no nosso meio, no dia a dia São formas que a gente ouve diariamente E eu vou mostrar um pouco pra vocês aí essas três variações E a última variação a gente vai ver que tem muito mesmo a pegada no destino Que é uma pegada que a marcação, ela segue muito a percussão Então a gente vai perceber isso aí na nossa última variação, ok? Então galera, dando continuidade a nossa aula Como eu falei, a gente vai falar sobre os shots E suas variações, algumas variações do shot Dentro desse ritmo E a nossa primeira variação Como eu falei, a gente não vai estar trabalhando a mão esquerda Hoje a gente não vai estar trabalhando a corda Eu quero mesmo frisar nessa parte Nessa parte aí Do ritmo, na mão direita E eu vou mostrar pra vocês que é muito simples Como eu falei, a gente não vai estar usando A minha mão, a nossa mão esquerda Mas eu vou estar fazendo a corda de base aqui Só pra mim poder mostrar pra vocês Como vai ficar isso tudo, ok? Nossa primeira variação desse ritmo, do shot Ela vai acontecer da seguinte maneira Aqui eu escrevi duas setas Desenhei duas setas Se você tiver com o caderno aí É bom que você faça o mesmo Pra gente ter Aí Uma percepção melhor De como vai ficar tudo isso Bom, primeiro eu fiz uma seta grande E uma seta pequena A seta grande É o seu polegar Ok? E a seta pequena É o seu indicador São os dois dedos Que a gente vai estar usando Pelo menos aqui Nessas três variações Nosso polegar Nosso indicador E como a gente vai usar Da primeira forma Na primeira variação Então gente, a primeira variação vai ficar da seguinte maneira A gente vai usar o nosso polegar Pra baixo E o nosso dedo Indicador pra baixo também Como vai ficar? Polegar pra baixo Indicador tocando as primárias Beleza? A gente tem que ter essa divisão De som Que vai ser um som mais grave E um som mais agudo Ok? Aí isso vai acontecer Em todas as variações A gente precisa dessa divisão E o short Ele basicamente Funciona dessa maneira Ok? Vai ficar da seguinte maneira A primeira variação Tocou com o polegar pra baixo E depois o indicador Vamos lá? Faz aí comigo se você puder Vou mostrar aqui Detalhadamente Polegar Indicador Ok? Vamos fazer esse exercício comigo? Vou fazer um pouco mais devagar E espero que você faça comigo Ok? Vamos lá Ok? Essa é a nossa primeira variação Eu vou mostrar pra vocês Uma música em cima disso aqui E vocês vão entender mais ou menos Melhor como isso vai ficar Ok? Eu vi a gaivota voando Sereno baixinho A beira dessa praia Eu vi as crianças cantando Se alegrando Vai parecer Vai parecer Que é um ritmo Como eu posso dizer Uma seresta Aparecer uma seresta Mas essa é uma das variações Do nosso Nosso shot Esse ritmo Que também nos pertence Ok? A segunda variação do shot Vai ficar da seguinte maneira A gente vai fazer Uma adaptação da primeira Como vai ficar isso? Bom, a gente vai continuar usando o nosso polegar O nosso indicador Nessa segunda variação E ela vai ficar da seguinte maneira A gente vai tocar pra baixo Com o nosso polegar E agora a gente vai alternar O nosso indicador Tocando uma vez pra cima Outra vez pra baixo E outra vez pra cima Ou seja Vai ser um toque com o polegar pra baixo Uma pra baixo com o polegar E Uma pra cima com o indicador Outra pra baixo com o indicador E mais uma vez pra cima com o indicador Como vai ficar isso na prática? Vai ficar assim Conseguiram perceber Que a gente está apenas alternando? Vou mostrar pra vocês mais uma vez Toca uma vez pra baixo com o polegar E a outra Você vai tocar com o seu indicador Fazendo Alternando daquela maneira que eu falei Uma vez pra cima Outra vez pra baixo E outra vez pra cima Polegar pra baixo Indicador pra cima Indicador pra baixo Indicador pra cima Ok? Vamos fazer esse exercício aí junto comigo? Vamos lá? Vamos lá O que que você vai fazer a partir de agora? Você vai pausar o vídeo E vai estudar essas duas variações Primeiro A nossa primeira variação Que é O polegar pra baixo Uma vez E Tocar com o indicador pra baixo Polegar pra baixo Indicador pra baixo Ok? Ficando assim Nossa primeira variação Nossa segunda variação Nossa segunda variação Ok, gente? E agora a gente vai pra nossa terceira variação Então, como vai funcionar essa nossa terceira variação? Gente, como eu falei Essa nossa terceira Ela Ela vai nos remeter muito mesmo ao O shot Nordestino A gente vai Trazer isso muito à nossa lembrança Quando a gente começar A tocar Fazer essa variação Essa terceira variação Mas antes de eu pular pra essa terceira variação Eu queria voltar na segunda E cantar a mesma música Que eu cantei Fazendo a primeira A primeira variação E mostrar pra vocês Como vai ficar Tá? Que a gente fez aí Uma adaptação Na nossa segunda variação Da primeira Então eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar Ok? Eu vi a gaivota voando Sereno baixinho Na beira dessa praia Eu vi as crianças cantando Se alegrando Vai ficar assim A gente só fez aí Algumas pequenas mudanças Da nossa primeira variação Pra segunda Ok? Bom Agora a gente vai pra nossa Terceira variação Nossa terceira variação É que Como eu falei pra vocês É É a que mais vai fazer a gente Lembrar aí Do shot Nordestino Porque ela Meio que segue Ao longo da música toda A percussão E a levada Faz a gente Se lembrar muito Traz muita lembrança Realmente do shot Nordestino É Como a gente vai usar O nosso polegar E como a gente vai usar O nosso indicador Bom Vou mostrar pra vocês A gente vai tocar Mostrar aqui pra vocês A gente vai tocar Uma vez Com o polegar pra baixo O polegar pra baixo Indicador pra baixo E duas vezes O polegar pra baixo Como vai ficar? Vamos lá Polegar pra baixo Indicador pra baixo Duas vezes Com o polegar pra baixo Mais uma vez Pra você decorar Polegar pra baixo Indicador pra baixo E duas vezes Com o polegar pra baixo Esse ritmo Ele vai ficar Mais ou menos assim Vocês podem perceber Que a gente toca Aí a gente vai tocar Mais duas vezes Com o polegar E mais uma vez Com o polegar Pra começar de novo Primeiro Tocou pra baixo Com o indicador E mais duas vezes Com o polegar E volta Com o polegar De novo Ok? Vamos lá? Vou mostrar pra vocês Aqui uma música Pra vocês perceberem Como isso vai ficar No geral E até mesmo Pra entender Como Como essa Essa variação Aqui Ela mostra realmente A lembrança Do shot Nordestino Vamos lá? Se um dia Alguém mandou Ser o que foi O que gostar Não sei quem sou Nem vou lembrar Mas serei tudo Que eu sempre quis Se acaso Você diz Que sonho De ser feliz Esse fala Lá Eu quis mostrar pra vocês Um pouco Dessas variações Espero que de alguma forma Eu tenha ajudado vocês E vocês tenham aprendido Alguma coisa Com essa videoaula de hoje Tá bom? E por hoje é só Até semana que vem